Música A new wager, come on, Sivalena Música 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 Wow! 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 Extant an ovation from Wayosi Wayosi Assoya is now out of the world Wow! 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 Extant an ovation from all the judges Wow! 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 It's not, it's not, it's not, it's not, it's not, it's not. O que é isso? Você não vai falar. Eu não sei, eu não sei. Wow! Eu não sei. Eu estou falando sobre como você. Você não está falando desse jeito. Eu não estou falando, ele não está com você. Mas vocês estão vendo. E você não está falando esse jeito. Você não sabe o que você está falando. a saluji wow wow thank you thank you